E aí Olha a roupa desse boneco do Thiago aí, caralho, imagina pra correr pro chão do maluco E aí Caralho, aonde? Aqui ó Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui As caixas de seguimentos Seu mapa tático tem as localizações Não tem mais nada não Caralho, armaram tudo ali Clemo, mina, mina de dispersão Caralho Quem entrar ali vai tomar de tudo Caralho Aqui é onde? Aqui é onde? Caralho, ponte R Ah tá Ué, é o Flames? A gente tá jogando com o Flames mesmo? Porra é o Flames, é esse maluco não? Caralho, é coisa porra, é pro player ele Mata pra caralho Ah, ele já matou três Quatro Ué, puxa leve dele aí Vem, joga assim Mano, alguém tá com computador Ah não, mas aí vai Eu vou seguir ele Consegui aí Vant R oscil no ar Vant inimigo ativo A gente tá no meio do bagulho aí Uhum Cara, tô querendo puxar aqui o Zé dele Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Vant aliado online Andando Ah, aqui Sozinho Sozinho Vambora Vant inimigo no ar Pô, o maluco foi pra trás Mano Foi pra trás Aí, Thiago Ai, dois, 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 dois Caralho Filho da puta Será Deixa eu tentar puxar aqui, ver se é ele mesmo Abri aqui a live dele pra ver Se ele não Ah, vai tomar no cu Tem alguém mirando aí, mano É ele mesmo É ele mesmo, olha lá, tô vendo a live dele O cara que tá jogando com flames, mano Que isso, mano Ele toda hora tomou um shadow bump Porque ele só mata 20, 30 Direto Ah lá, vou até... Calma aí, cadê aí? Tá com QR code bem em cima dos nossos nomes Tirar um print aqui Grupo de alvos, acatada, marcado Matem todos Fusão, né? Tô indo lá, vou lá com ele Vamos aparecer um pouquinho também Vai aparecer um pouquinho também Melhor inspirador na figura agora Vai aparecer fazendo merda Vai aparecer fazendo merda Ele já tá com 13 kills, mano, eu tô com uma Ai, 14 Calma aí, mano Eu tô zerado Eu tô indo atrás dele Vamos só dar apoio a ele É Aí, mais um Mano, ele não erra tiro, cara Aí, 15 kills, cara Eles me acertaram Soldado inimigo chegando Ah, tem alguém... Tá no paraquedo, tá de paraquedas Tá no paraquedo, tá de paraquedas Vem pra cá Ah Caralho Caralho Caralho, oo Gujinho tá olhando muito Olha isso, mané. Caralho, o cara para quando eu tomo tiro. Que jogo miserável. Olha ali dentro da casa. Merça aqui, Fregs. Tô chegando. Boa. Eita, caralho, tem gente aqui. Tem gente aqui. Olha aí, isso, mano. Aí ele me ressandou, lá, 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 o print, lá, lá, ele me ressandou. Caralho, meu, mó barato. Boa. Subindo, subindo, subindo também. Caralho, já derrubou todo mundo. Ah, bato lá de frente com o cara, pô. Caralho, miserável aqui. Caralho, que vergonha pra mim. Não, o cara é pro player, porra. A gente é um fudido, porra. Malco joga pra caralho. Tem um sniper ali, ó. Caralho, esse sniper também tá tonteando, hein. Tentar pegar ele daqui, ó. A gente era fudido, eu já sabia, mano. Não nesse nível. É. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Seu colega tá remobilizando. Ah, peguei um aqui. Que, 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 ó. Peguei um aqui. Tá aí embaixo. Embaixo de vocês. Quase, porra. Ih, maluco pegou ele. Eu não sei que gargalo dá esse. Ele tá vendo minha tela. Seu colega tá remobilizando. Tá, chegando aqui. Que merda, hein. Tá de gosto ele. Tá de gosto. Cara, é foda, hein. É foda, hein. Ele cai longe, mano. Olha aqui, ó. Boa, boa, boa. É, lógico que vai ter gente marcando a porta, cara. Ah, viu? Quebrei, quebrei. Pode que eu tô sem a R, mano. Caralho, mano. Caralho. Ah, vai tomar no cu, porra. Me abaixei mesmo assim, né? Deu dano. Caralho, cara. Cara, de cima pra baixo é uma merda. Ah, tem três em cima de mim. Ah, eu sabia. Tá três em cima de mim. Peguei uma. Peguei uma aí. Ah, não fode, não fode. Foi fora o fio. Excelente. Ah, quantas skills ele já tá. Valeu, joga pra caralho ele. Vai pra caralho ele. Ele jogou praticamente sozinho. atrás meu que é isso maluco já foi e de M4 na mira dele é pica cara e ele joga sem ai assiste tá pelo menos teve uma época que ele jogou aí não sei se ele vai tá não é PC mas joga no controle a movimentação dele na mira a gente vai ganhar sem fazer nada jogar muito mano é caralho mano na moral cara é pica mano essa eu vou até gravar mano vou matar minha braminha aqui que o prêmios deu essa pra gente vou adicionar ele vou adicionar ele até parece que vai te aceitar olha as que os manu ai mano tol esparado bem que mano pôl esparado bem com a loco e aí